Neste fim de ano, testemunhe a história do primeiro Natal. Literalmente com outros olhos. São os Reis Magos. Desconde, rápido! Sai pela... A outra esquerda. Débora, você está legal? Ah, espera aí. Quantos cascos tem aqui? Do estúdio que trouxe a você Milagres do Paraíso e Tá Chovendo Hambúrguer. Conheço os improváveis heróis por trás da maior história já contada. O que o herói está tramando? Maria, precisa de ajuda. Temos que salvar... Você está em perigo. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Você está querendo um carinho, é? Boa! Querem pegar meus amigos? Vocês vão ter que passar por mim antes. O que é aquilo? O quê? Já sei. Dei mole legal, não é? Olha o cois! Ah, Davi! Melhor sujar a cabeça de alguém. Não! Estou fora! Estou fora! Rudy! Ah, corre lá. Falta só um abismo. Ah, não! Digamos que não foi uma aterrissagem perfeita, mas valeu a pena. Davi! Estou embaixo de você, morrendo de dor. O novo rei está em perigo. Salve-se quem puder! Sai na frente! É o que eu chamo de distração de efeito. A estrela de Belém. Ai! Peraí, tem galinha para o almoço? Meninas, fuja! 30 de novembro nos cinemas.